Salve rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo. Família, pra quem não tá acompanhando o canal, recentemente eu comprei a bike Gils, tá ligado? A Gils é sonho da maioria dos meus inscritos, tá ligado? Era um sonho meu também, graças a Deus, conseguir realizar. Família, entra no canal aí e veja os vídeos da Gils, fechou? No último vídeo, o cara veio buscar na minha casa o quadro Gils, tá ligado? Então rapaziada, quem gosta de bike, gosta de projeto, gosta de grau, tá no canal certo? Se inscreva e deixa o like, bora pro vídeo. Então rapaziada, nós tá indo aqui, seguindo o mapa aqui do Google. Pô, nós já tá andando uns 15 minutos, nós já andamos, né mano? Já andamos o que, uns 15 minutos? Pô, nós já andamos o que, uns 20 minutos já, tropa. Ou mais. É, ou mais. Nós tá lá no fim da cidade já nessa porra, mano, tá maluco. Ai, eu tô tirado. Quando chegar lá, eu volto. E aí, maninho? Oi. Suave? Como que você tá? De boa? Tranquilo. Ô, viado, foi mal, demora, mano. Ô, maninho, segura aqui. Ó, as peças dela. Top, né? Aham, ficou massa. Na câmera aparece azul, mano, olha aí. Não, viado, você falou? Malu, né? Ele gritou? Aham. Ô, você cobra a conta pra pintar, mano. Mano, depende do estado do quadro. É isso aqui. É isso daí, ó. Mano, pô, não bate o quadro não, doido. Pô, se for pintar o kit inteiro, mano, você vai gastar uns 400, então, mano. Não, tem que pintar ela, tá feio, ó. É isso. Certinho? Obrigado, maninho. Tamo junto. É isso. Falou, maninho. Tamo junto. Chama lá, ó. Naipinho. Eu vou passar o seu contato. Aí, rapaziada, tá pronta. É um roxo, tá ligado? Mas na câmera tá azul, mas é um roxo brilhoso, ó. Olha aí. Então, rapaziada, eu nem gravei e acabei de chegar em casa, tá ligado? Lá na casa do rapaz, eu nem gravei direito, tá ligado? Eu tava com pressa que eu tinha que voltar pra casa. Mas olha o quadro, tropa. É um roxo brilhoso, tá ligado? Tô usando o flash do celular, mas é um roxo brilhoso. Olha isso, tropa. Roxão brilhoso. De longe parece um azul, tá ligado? Ó, de longe parece um azul. Mas de perto é roxo, ó. É um roxo misturado com rosa e misturado com azul. Tá ligado? Aqui tá as peças antigas da Gils, tá ligado? Aí. Tropa, eles não mandou... Eles não mandou pra mim o... O garfo, tá ligado? Eu vou ter que pedir pro cara, tá ligado? Mas olha isso, tropa. Rapaziada, fica com o videoclipe do quadro da Gils, tá ligado? Então, fica com o videoclipe. Eu vou ter que pedir pro cara, tá ligado? Eu vou ter que pedir pro cara, tá ligado? Eu vou ter que pedir pro cara, tá ligado? Rapaziada, vocês ficam com o videoclip do quadro da Gius, tá ligado? Rapaziada, esse quadro tá muito bonito, tá ligado? Rapaziada, quem é de Dourados MS, tá ligado? De Mato Grosso do Sul Se quiser pintar a bike, cubo, aro, vou passar o Instagram do cara que pintou minha bike, tá ligado? Vou deixar o Instagram dele aqui, segue ele lá, pede uma pintura, tá ligado? Quem é de Dourados e quem quer um trabalho excelente, chama ele, fechou? In your arms Yeah, when I sat in a pile of glass Reminiscing part of the past And how I was happier then Cause now my thoughts, they run away And I need a safe place That used to be inside your arms Now a day shit feels like You keep trying to run through me That won't be my fate What is life when the money and the fame gone? Broken glass on the hotel floor Gotta face my past Before I end up in your arms In your arms